Música Ah, mas o cara já tá treinado agora No individual você vai me interessar Pô, eu saí e não era do seu jogo, você ganhou aquele jogo? É Ah, acho que você pegou aqui, eu vi que era moleque Não lembro Cara, quanto é que a gente tinha jogado? Era essa fuga Ah, não, isso é tudo tá Isso é fácil Aplausos 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 Sobrar por ele tem que atacar, de novo com a navalha Aplausos 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 Obrigado.